Esses dias mesmo, nós estávamos precisando de um doador de sangue ou negativo, ou A negativo. É difícil. Aí o que eu fiz? Nós recorremos ao nosso banco de sangue, de todos que estavam ali, tinha apenas quatro habilitados para doar. Dos quatro, apenas um se prontificou em doar. O que eu fiz? Eu entrei em contato com quatro batalhões da polícia, com o corpo de bombeiro, com os irmãos presbiterianos, metodistas, Batista Getsemane, Batista Central. Entrei em contato com esse pessoal todo, solicitando pessoas para nos ajudar. No caso dessa senhora, que ia passar por uma cirurgia cardíaca e precisava da doação de sangue. Até de um diácono lá da igreja. E graças a Deus ela pôde fazer essa cirurgia.